Quatro Fala, agora que eu falo, Luca, trazer pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Sobrevivência, e dessa vez galera, no último episódio, foi a parte 4, porque eu tentei gravar, eu fui gravar, e aí depois que enviou, ele disse que não salvou nada, então eu tô gravando de novo a parte 4, vamos lá pra algum lugar, vou matar os monstros de novo Vou matar as monstros, deixa eu pegar a escada Vó, tô indo Breca aí Não dá pra brecar, vó Por que não? Não, tu é impossível que não dá É? É impossível que não vá pra brecar, então continua Que? É impossível que não vá pra brecar mesmo Ah, não dá Olha que dá Deixa eu tentar Não dá Não dá Tô tentando, ó Brecar é só parar de gravar aí É É Finalizar aí, eu não posso finalizar agora Ah, tô ocupado Vem cá É É Vai, vai Tá bom Vó Vó, você vem atrás do copo de água pra o neném tomar o remédio Oi, o que que foi? Vó Quem me chamou? Eu Quem que é? Eu não disse que o café tá pronto? Vão pra sempre? Vão atrás aqui Por favor Água gelada? Água gelada? Não, pode ser da torneira ali Eu também quero água A gente tem que ver, ó O médico falou Pro vovô Tá escutando? Aham Ele tem que beber água todo dia de manhã O médico que falou que é pra não ter pedrinha no rinho Ó o cavalo Ó o cavalo Ó o cavalo Todo dia de manhã eu quero água Pra ser gelado Pra ser gelado Às vezes abre a torneira Ele pega no caneco E mete um copo assim Mas tem que ser Every day Ó Pode tomar isso aqui Já vi Você tem que marcar a hora Não pode ter água Ah não Já tá tudo aí Vem enfermeiro Vem enfermeiro meu pai Põe aí que eu vou buscar uma toalhinha Vem enfermeiro do vovô por um monte de anos Aqui com meu vô do lado Fala aí vovô Fala oi Fala oi Oi vô Fala oi pra galera Oi pra galera Oi galera Toma Já tá anoitecendo Já tá anoitecendo Eu falei que não pode parar isso aqui? Ah Eu falei que não pode parar Ah Tô não começando do café Trai aqui Agora eu falei Vamo lá que agora já anoiteceu Vamo matar todos os mortos Ah não tem espada Vamo Vou fazer uma Deixa eu fazer uma Crafting table Vamo mamãe Vem 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 E o assim E vovô coitado Não ganha Tico 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 T right Tico Tico Tô comendo nada. Uau. Tudo ali. Ele é um bichinho, bichinho só. Ah, não, tá aqui o bichinho. Nenhum bichinho veio me atacar ainda, né? Que horas estão aí? É, deixa eu ver. 9h55. 10h. Vamos lá. Ah, eu tô com muita fome. Eu não percebi. Calma, deixa eu ver se eu tenho comida. Comida. Sete carne... Tenho sete carneiros escuros. Tenho carneiro. Matei a ovelha. Por que eu não tenho bichinho? Não. Não, Jesus. Tem um bicho aqui. Ah. Não, olha pra trás. Ele tá bem aí, zumbinho. Me dá um abraço. Calma. Ai, eu perdi o ferro. Ah, mas pra que eu ia usar aquele ferro no perupar? Pegar no meu baú, né? Eu fiz um baú no episódio passado, galera. Eita. Não foi no episódio passado, né? Porque cê dormiu, né? Não deu que deu erro de gravação. Então, eu vou ter que me localizar. Pula! Cadê? Cadê? Eita as coisas. Ali! Eu espero que não tenha nenhum esqueleto, que no ultimo episódio deu errado, galera. Mas eu sou a pior coisa do mundo. Cara, eu acho que vocês viram o episódio de que um monte de esqueletos que eu nasci, eu nasci a vir buscar meus itens e o esqueleto me matava, eu nasci o tempo inteiro, eu acho que vocês viram. Onde o Zezinho aí, falou a Marcia lá perto de você? E quando a Marcia começou, chegou na rua pra ficar um negado, você tava de alta? Sim. A Marcia, ela ligou pra porteira, porque a porteira falou assim pra ela, sabe que você na cidade alta, ela mandou Jesus lá, porque ela é crente, né? Aí a Marcia ligou pra ela, ó, Jesus foi lá. Ele é carente? Crente. O que é crente? Não é carente? Não. Tô gravando. É a igreja. É a igreja? É a igreja? É a igreja? Não, não. Não é a igreja. É uma religião que eu adoro. É a igreja. É a igreja. É a igreja. É a igreja. Não é a igreja. Eu nunca vi assim. É a igreja aí. Na minha escola eu não tenho ninguém. E o óbvio? O óbvio já tá perdendo. Ah, não. Vou colher lá na cozinha. Pode começar a fazer essas coisas antes de que eles querem parar, eu tenho certeza que pode. Não pode, não pode. Mas eu sou um técnico, você não pode. Ó, não tenho opção. Eu tô comendo. Eu sempre que eu tô comendo café, eu como de pouquinho. Nossa, o creeper explodiu, eu tô comendo. Então, às 10 horas da noite. Que é de 12 em 12 horas. Esse é um ave por dia, eu já tomei. Esse aqui é um ave de gente, não sei, já da manhã. Ali! Ah, não, esqueleto eu não mato, porque é horrível. Ai, eu quero uma casa infest... Ai, que dor no ouvido! Meio falou outra coisa, ela não sabia. Depois de uma hora que você tomar o remédio do jejum... Tomou café. Tomou café. Fiz que eu levantei e fui tomar o café. Galera, esse vai ser o último episódio da série. Não, esse vai ser o penúltimo episódio da série. Olha! Aí! Não, é o último! Bora, deixa eu ver o creeper. Ah, tá. Esse aqui é dois comprimidos e também um é rádio hoje. A gente vai acabar só sério bem. Aqui. Ah! Ah, eu não tenho força no corpo. Ah, eu não tenho força no corpo. Matar o esqueleto. Matar. Na mão mesmo. Eu te ouvi. Um jejum. Ai, vem cá. Dois à noite. Dois à noite e um jejum. Tá aqui. E eu continuo com a minha calça? Bom, vai estar com 10 anos também já. Calma. E esse também já. Então, tá aí, ó. Ele tá medicando. Pode ir. Ele tá... Ele tá... A gente vai tirar a calça no final, mãe. E diz aí, toma na barriga. E será? Porque é mais prático. Porque já vem assim. Na calça. Ah! Já vem um galopinho. Corre! Lacrado. Corre, galada! É uma ampolinha já com agulha e com tudo. E é um galodinho assim. Uma agulha e tudo. Eu tenho que cuidar pra não furar a tripa. Epa! Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se você gostou, clica aí embaixo pra gostar. Até os favoritos. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. E tchau. Foi... Tchau. 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 Tchau.